Obrigada, senador. Em nome da ministra Eleonora Menecucci, queria cumprimentá-lo e reconhecimento também ao seu trabalho, como disse a ministra Maria do Rosário, e lembrar da sua intensa discussão em relação à Previdência e o fator previdenciário. O fator recebeu palmas. É para acabar com o fator, viu? Que, de certa forma, se nós formos pensar, tem uma repercussão bastante importante para as mulheres. Queria cumprimentar... Principalmente para as mulheres, você tem razão. Isso. Então, a ministra não pôde estar aqui, foi convidada, está junto com a ministra Maria do Rosário, mas hoje é a primeira reunião, senador, do Comitê de Monitoramento do Plano de Política para as Mulheres, no qual participam mais de 20 ministérios, e hoje, na primeira reunião, ela tinha esse compromisso de fazer abertura, apresentar o plano, que é uma consequência da nossa conferência que aconteceu ano passado. Então, trago essas lembranças dela e o cumprimento tanto ao seu trabalho. Queria cumprimentar agora ao Frederico, mas lembrando que a ministra, a embaixadora Glaucia, tem sido uma grande parceira da Secretaria de Política para as Mulheres, ao Plano Internacional e aqui também no sentido de fazer implementar as muitas recomendações que vêm dos nossos acordos internacionais. Ao Vicente Flaleiros, já estivemos juntos em outras trajetórias da nossa vida e que bom que você está aqui. Eu tinha... Pensei, senador, e eu vou talvez ser... Eu queria observar, como o senador fez agora, a presença no público. E queria cumprimentar, antes disso, a Maria da Penha, que acabo de conhecer. E queria chamar a atenção um pouquinho, que é disso que eu vou falar, que a Maria da Penha é superintendente de política para pessoa idosa do Estado do Rio de Janeiro. primeiro. Então, ao final da minha fala, senador, eu gostaria de lhe fazer uma proposta. E pensando que, neste título que a Maria da Penha tem aqui, representando, então, toda essa política nacional e que acontece nos Estados em relação ao idoso. Vou ser um pouco repetitiva, mas tendo em vista o nosso plenário que tem militantes, gestores, senadores e também essas alunos que hoje se formam, num curso que é uma novidade. Isso é decorrência do que nós estamos discutindo aqui, que é esse processo de envelhecimento. Então, nós temos um curso no Instituto Federal com esse novo de cuidadoras. Eu vou dizer que é um curso de cuidadoras, colocar no feminino. Tenho certeza que vocês foram muito pouco acompanhadas por meninos, não é? Por jovens. Só teve um. Só teve um. Em turma de? Vinte. Vinte. Então, essa é uma discussão que eu gostaria de trazer, porque nós vamos... Eu queria falar um pouquinho do significado desse envelhecimento em relação às mulheres e o que significa envelhecer no feminino e, como já foi apontado pela própria ministra, hoje são as mulheres um número muito significativo nesse processo de envelhecimento. Antes de entrar na minha fala, senadora, eu queria dizer que nós estamos profundamente comprometidas com esta questão que a ministra Maria do Rosário trouxe em relação à juventude, do que acontece hoje com a nossa juventude. Nós podemos dizer que há mesmo uma chacina dessa juventude e eu queria observar que, em geral, é uma juventude negra, senador. Então, eu acho que é necessário um empenho nosso, tanto do governo como do Congresso Nacional, no sentido de estarmos juntos nesta preocupação que trouxe a nossa ministra Maria do Rosário, para que juntos enfrentemos esse problema que nós achamos na maior gravidade. Bem, então, repetindo o que algumas pessoas, em especial a ministra, falou, nós temos o envelhecimento da população brasileira como um fenômeno, nós estamos chamando, um fenômeno impressionante. Por que nós chamamos um fenômeno impressionante? Porque a mudança na estrutura etária da população, ela é muito visível, não é? Ou seja, quando nós estávamos nos bancos escolares, senador, nós pensávamos, e era assim explícito, uma pirâmide, uma pirâmide etária, no qual a gente fala como é que é essa pirâmide etária? Na nossa cabeça, é um triângulo assim, não é? No qual, no topo, poucas pessoas com uma idade acima de 65 anos ou 60, e uma base muito grande no sentido de que tinham muitas crianças e jovens, não é? Hoje, essa pirâmide se transforma muito rapidamente, não é? Ou seja, este topo que antes eram 44,8% da população, em 2010 quase que dobrou em relação a 99, onde a gente tem quase 8% aqui dessa população acima de 65 anos. Se é certo, como disse a embaixadora, de que o envelhecimento é uma questão mundial, o problema no nosso país é que a velocidade com que isso acontece e as implicações que isso tem, como tanto a embaixadora como a ministra Maria do Rosário falaram, em relação ao impacto que tem que ter na revisão das nossas políticas públicas sociais, das nossas políticas econômicas, da nossa visão que nós temos de como tratar a uma população e garantir a elas os seus direitos. Agora, vale a pena dizer, como a ministra disse, que saúda este fenômeno, de fato... Me permita, ministra, como a sogra falou tanto e enfatizou da juventude negra, me chegou aqui por mensagem, não é? Sei. Uma notícia de que o vossa lença tem toda a razão e, no caso do Rio, pelas fotos, são todos negros. Eu não tinha dúvida disso. E eu imagino que também esses que ela citou de Brasília, não tenho dúvida também. Eu não tenho dúvida, senador. Então, nós estamos juntos com a CEPIR e a Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu acho que este é um problema que nós temos que tratar, assim, com muita seriedade, porque ele tem vários significados e, entre eles, eu acho que é a dimensão racial muito determinante. Então, voltando, nós estamos dizendo de que a ministra saúda esse envelhecimento e esses dados e nós podemos dizer que é para saudar mesmo, porque isso significa, no mínimo, entre outros determinantes, porque aumentou bastante o que nós chamamos da esperança de vida, que, antigamente, no século passado, não é? Onde eu estava e experimentei a minha juventude, ela não passava, no século XX, ela não passava de 33 anos. Hoje, nós chegamos, em 2010, com uma esperança de vida em torno de 74 anos. Agora, o que é determinante e que o senador Paulo Davi falou é que tem uma diferença importante entre homens e mulheres, sendo que a esperança de vida para as mulheres é em torno de 73 anos e a esperança de vida para os homens é em torno de 70 anos. É claro que isto, senador, se nós considerarmos agora o que está acontecendo com a juventude, isso vai acarretar ainda uma diferença maior, não é? Se a gente saúda esse fato de que isso implicou, obviamente, numa política de atenção à saúde que melhorou substantivamente essa perspectiva da mudança da esperança de vida. Agora, eu acho que vale a pena a gente observar aqui, como temos a presença da Maria da Penha, de que um dado importante dessa população que está envelhecendo é que uma grande parcela mantém a sua autonomia, está certo? A sua autonomia total ou parcial significam pessoas que estão ainda em condições, estão inseridas neste processo de construção do nosso país. Vai tranquila, porque é automático aí, irmão, você não está dentro do seu tempo, que todos levam um susto. E chamar a atenção para um evento novo que aparece é que é um aumento muito significativo de pessoas idosas que estão vivendo sozinhas. E, obviamente, aqui aparece essa função dessa nova profissão que hoje está aqui, que obviamente vai ter um papel determinante no acompanhamento desta população que vive sozinha. E aí nós podemos dizer que tem um outro fato, que é o fato de que mais de 40% destas pessoas que estão vivendo sozinhas são mulheres, não é? E nós vamos depois tratar um pouquinho disso. E, além disso, eu queria dizer que a gente não pode deixar de observar a importância que tem esta renda, a contribuição que o idoso faz, hoje, sistematicamente, à condição de vida das famílias. Eu tenho certeza que, se hoje nós, ao compormos a renda familiar, no qual das mulheres hoje tem uma contribuição econômica substantiva, agora o idoso tem uma contribuição substantiva na renda familiar. E eu queria apontar rapidamente de que essa mudança da nossa composição da população, ela veio acompanhada de mudanças estruturais também importantes. A mudança na composição, senador, de como se organizam as nossas famílias hoje é muito diferente da composição da família há 10, 15 anos atrás. Nós temos hoje uma composição das famílias no qual a mulher que vive sozinha com filhos, esse é um número muito crescente, não é? E casal com filhos, que esta era uma composição normal das famílias, hoje tende a diminuir este número e as pessoas vivendo sozinhas. Nós vamos ter o lançamento em breve do IBGE, que vai fazer uma boa análise da composição da família a partir do censo de 2009. Além disso, nós temos uma diminuição da fecundidade, que aconteceu de uma maneira gigante, quer dizer, muito acelerada no nosso país. Nós somos da geração, senador, de que se falava numa explosão demográfica, não é? Uma preocupação de que até hoje o que acontece? O número de pessoas que têm de famílias com filhos se reduziu e o Brasil está entrando numa situação demográfica que quase não repõe, está certo? O número de crianças que nascem não está mais repondo à população que está morrendo e envelhecendo. Então, esse é um papel extremamente importante. A outra questão que a gente tem que colocar nessa dimensão de mudança, ela diz em relação também aos papéis tradicionais que as mulheres exercem, estão designadas na sociedade. Hoje nós temos um número significativo de mulheres que, tanto na idade que posterga o seu casamento, que tem menos filhos e são mulheres que estão muito inseridas no mercado de trabalho. Mais de 50% das mulheres estão inseridas hoje no mercado de trabalho. Eu vou aceitar a sua sugestão e vou acelerar um pouquinho o que eu estou me propondo a falar, mas então vou pular aqui uma série de dimensões. Eu falo que as mulheres são maioria, se eu diminuir o tempo da rainha das mulheres, eu estou ferrado aqui. Não, está certíssimo. Você tem dois com mais cinco ainda. Não, não tem problema. Não dá sete minutos. Então, pois é, porque eu queria chegar no fim, mas eu queria dizer que toda essa dimensão e essa discussão, nós temos um arcabouço de políticas públicas que tratam dessa questão do envelhecimento, mas eu gostaria de chamar a atenção de que ainda, tanto na sociedade como nos gestores e na concepção da política, nós temos que superar vários mitos em relação à velhice. É um mito de que o idoso está num lugar bastante estereotipado, que é o momento do seu recolhimento interior, é frequentemente infantilizado na sua condição de idoso. Ele é, se considera, a ministra falou, e aqui eu queria me deter um pouquinho para frente, de que o envelhecer não é um fator homogêneo, é muito diferente envelhecer na cidade, no campo, é muito diferente o envelhecer das mulheres e dos homens, é muito diferente envelhecer uma mulher negra e uma mulher branca. Isso porque nós temos uma traje... A velhice traz consigo toda a sua trajetória de vida, tudo o que foi construído e tudo aquilo que a sociedade lhe impôs e lhe segregou. Então, nós precisamos romper com essa ideia de que o envelhecer é do idoso, não é. Ele é um fato heterogêneo e que, obviamente, nesse processo de envelhecimento, a vida constrói essas trajetórias que são muito diferentes do ponto de vista subjetivo, social e cultural. Nós precisamos superar o mito de que na velhice não há nenhuma sexualidade, não é, que não há lugar para a expressão da sexualidade. Sabe o que acontece como decorrência disso? Hoje nós temos um aumento substantivo de mulheres acima de 60 anos que são portadoras de HIV. E a política não olha para isso porque, ao pensar de que este envelhecimento não tem... Acabou o seu desejo sexual, acabou as suas relações amorosas, então não tem uma política que olhe para isso. E, obviamente, a trajetória das mulheres, ao nos colocarmos subordinadas em relação aos homens na nossa sociedade, que já era difícil na nossa juventude e vida adulta negociar essa relação, não é, de como acontece o ato sexual de prevenção, no qual os métodos estão cabem mais aos homens, imagina isso que acontece na velhice, está certo? Onde a maioria das pessoas acha que não tem esse desejo e essas relações. Eu queria, então, passar a fazer algumas reflexões e pensar, então, nesse envelhecimento feminino para chegar à minha proposta. E nós podemos afirmar que hoje a conquista da liberdade feminina, ela, de certa forma, vem redefinindo esse envelhecimento das mulheres, embora tenhamos enormes desafios. Está aqui a Maria da Penha, uma gerente, uma superintendente, ocupando um lugar que, certamente, há um tempo atrás não se pensaria. 78 anos. Olha que beleza, não é? 78 anos com muito horror. Mas a nossa sociedade, se nós mulheres construímos nos últimos anos uma conquista e uma diferença em relação, conquistar essa diferença que ser homem ou mulher é diferente, e que isso não significa subordinação, nós ainda não vencemos uma sociedade que ainda nós podemos dizer que ela é sexista, é uma sociedade racista e é uma sociedade gerofóbica. O que que quer dizer com isso? Que ela usa, portanto, a sua capacidade produtiva, ela vê as mulheres ainda sobre este mito, está certo? Do que que significa uma mulher negra na nossa sociedade. Então, obviamente, as pessoas colocam numa posição subordinada. Então, são geralmente as mulheres que exercem, por exemplo, o trabalho doméstico, ou é a mulher sensual, não é? E isso vai implicar, imagina o que que significa para essa população o seu envelhecimento, ao se olhar no espelho, que aquela imagem que a sociedade projeta do seu papel na sociedade não corresponde mais. Então, nós temos que pensar também de que nós estamos falando nos mitos todos que estão presentes na sociedade, de que tem agora este outro preconceito que significa, que eu chamaria de gerofobia ou a discriminação pela idade, que caracteriza uma sociedade orientada para a juventude, estimula preconceitos e estereótipos em relação às pessoas idosas e especialmente as mulheres, sejam elas brancas ou negras. Nesse sentido, eu queria dizer que é de responsabilidade da sociedade dar mais, observar mais a situação dessas mulheres, a fim de corrigir injustiças que esteve presente durante toda a sua vida, de forma que o envelhecer seja digno, tanto para homens como para mulheres. Se nós estamos falando de um envelhecimento ativo, o que nós podemos esperar das mulheres? Nós sempre fomos cuidadoras, nós sempre cuidamos, a nós foi designado, nós fomos para o mercado de trabalho, é certo, conquistamos uma série de espaços que não estávamos. Hoje temos uma presidenta da República, espaços inimagináveis há um tempo atrás. Temos, enfim, o nosso Estado brasileiro hoje é governado por três mulheres, não é? E como um fato que nunca aconteceu, estão diretamente relacionadas à gestão. Muito bem, ou a gente, então, essa transformação aconteceu, mas ainda tem um preconceito e a gente tem que pensar nesse conjunto dessa população que envelhece. A experiência das mulheres, portanto, é uma rede complexa, ela é resultado de uma rede complexa de determinações sociais que inclui gênero, raça, etnia, orientação sexual e etapa da vida. Então, em uma sociedade que acha que o modo... não é que a juventude é uma parte da nossa fase, mas ela é um modo de vida, o que implica isso? Ela estabelece uma série de determinantes a como as pessoas têm que se ver. Então, não é... ou seja, estar jovem o tempo todo e aparecer jovem e as marcas de velhice, portanto, elas têm que desaparecer do nosso rosto, do nosso corpo. Ela... portanto, a experiência das mulheres é definida a esse lugar que é destinado ao longo das nossas vidas, como cuidadoras, menor acesso ao exercício de cidadania. E são essas mulheres que hoje envelhecem, são essas mulheres que eu tenho certeza que dentro das famílias ainda assumem essa dimensão de cuidadoras e que, pelo fato de ter uma expectativa de vida maior, é ela que vai ficar sozinha e quem vai cuidar dela, certamente uma outra mulher. Agora, é uma outra mulher que também hoje está conquistando o seu lugar na sociedade, completamente atribulada, embora com menos filhos. O envelhecimento, portanto, aguçam as pressões, as opressões e a consequência do seu papel tradicional e a desqualificação do sujeito na vida. Portanto, senador, eu já entendi que meu tempo está acabando mesmo, não é? Não sou eu, é a tal de campainha que é culpada. Não culpem a mim. Mas eu, como acho que vale a pena conversar bastante no debate, eu vou... Enfim, vou encurtar as minhas reflexões aqui do que significa, Maria da Penha, o nosso envelhecimento enquanto mulheres, agora, obviamente, a Maria da Penha superou um monte de estereótipos para estar no lugar que ela está, e militante e gestora como ela está. Muito bem. Então, nesse contexto, eu acho que chama a atenção o problema das mulheres idosas, que ainda são pouco visíveis. A mulher envelhece no seu papel social, que lhe foi atribuída, e suas vozes permanecem em silêncio absoluto durante muitos séculos. É muito comum que as queixas das mulheres, por exemplo, no sistema de saúde, não são ouvidas. Quantas vezes o sistema de saúde atende, durante um bom tempo, uma mulher que reclama da dor de cabeça... Bom dia, senador Supislim. Que tem dor de cabeça, que eu tenho vários casos disso, e o que acontece com essa mulher? Ela sofria violência, ela estava em processo de sofrimento de violência durante todo esse tempo. E o sistema de saúde não percebeu. Imagina quais são esse silêncio e essa dificuldade de ouvir para uma pessoa mais velha. Portanto, eu queria enfatizar o que disse a ministra Maria do Rosário aqui, que é necessário que as nossas políticas, que hoje elas existem, elas estão presentes, mas elas precisam se fortalecer, eu acredito, pensando em toda a heterogeneidade do que é esse envelhecer da nossa população. E fortalecer, portanto, a autonomia de todas as pessoas que estão nesse processo de envelhecimento, sejam homens ou mulheres, sejam brancos e negros. E temos que entender que a condição é muito diferente. Nesse sentido, o envelhecimento ativo não pode contribuir para continuar a reproduzir os papéis de subordinação e os papéis de racialização e de racismo presentes na nossa sociedade. Quer dizer, a nossa política de atenção ao idoso tem que levar em conta também esses determinantes que construíram as nossas trajetórias de vida. E, finalmente, senador, eu fico muito feliz ao ler o cargo que a Maria da Penha ocupa, porque ela está dizendo que ela é uma superintendente de política para a pessoa idosa. O que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo, ela está trazendo este nome na heterogeneidade que compõe o envelhecimento. Eu fico um pouco preocupada, senador, embora eu reconheça a importância política que tem o Estatuto do Idoso, por exemplo. Mas, quando eu falo Estatuto do Idoso, eu estou dizendo que tem um componente aí. Vamos fazer essa reflexão que a presidenta Dilma fez ao ela pedir que seja chamada de presidenta. É para que todos lembrem que tem uma mulher na presidência da República, que ela é diferente do que aconteceu durante todos os nossos anos da República. Mudamos também a maneira como nós emitimos os nossos diplomas. Agora são engenheiros e engenheiras. Ela permitiu e fez um decreto disso, de que as pessoas têm que ser nomeadas. Então, eu me pergunto, senador, se o senhor me permite que nós poderíamos fazer uma proposta de que a política nacional do idoso tenha como denominação a política nacional da pessoa idosa. Eu me pergunto se nós não poderíamos alterar o nome do Estatuto do Idoso para o Estatuto da Pessoa Idosa, nesse sentido de que nós estamos preocupados com essa heterogeneidade. Então, eu faço essa proposta e essa reflexão. As palmas aqui já dizem que há uma concordância. Então, eu faço isso.